Notícia boa, bom, pelo menos para alguns. Claro que nós tivemos aí apostadores que, por muito pouco, não faturaram o prêmio milionário da Mega Sena. Mas, de qualquer maneira, já ganharam um dinheirinho a mais. Celso Kinder, pessoal até quente mesmo aqui na nossa região e tem muitos aí que, bom, claro que todo mundo quer ganhar milhões, mas se chega na casa dos mil já ajuda, não é, Celso Kinder? Ô, se ajuda, Samuel Sinton, você está brincando comigo, está doido aí. Ó, um jogo de franca e outro de barretos faturaram 40.505 reais e 4 centavos cada ao acertarem a quina do concurso 2.559 da Mega Sena, sorteado na noite desse último sábado. Segundo a Caixa, as apostas simples foram feitas em lotéricas no centro de cada cidade. Além disso, o concurso premiou uma quadra 25 apostas de franca e 5 de barretos. Os jogos, entre simples e bolões, ganharam 886,37 reais a 5.318,16 reais. As dezenas sorteadas foram 9, 12, 20, 30, 32 e 35. Ninguém acertou todos os números e o prêmio acumulou. Vai para a ordem de 115 milhões de reais. O próximo sorteio é agora, quarta-feira. Então, você que ainda não fez a sua fé, corra, porque até o dia 1º está valendo. 5 horas da tarde, não, até 7 da noite pode ter sido feita aí a sua aposta. Olha só que bacana. Pois é, e a sorte parece estar aqui para esse lado, né? Nós estivemos em São José da Bela Vista, a Mega da Virada, e depois nós repercutimos aqui outros prêmios também, na casa de 800 mil reais, né? Então, quer dizer, ou os apostadores são pé quente mesmo, ou a sorte está rondando para esse lado aqui de franca. Então, é claro, dizem que não custa tentar. Custa sim, tem que pagar, né, São Soutinho? Tem que fazer a fézinha, tem que desembolsar um dinheirinho. Agora, se der um retorno desses aí, está bom, hein? Ganhar 5.880 por R$ 4,50 numa aposta para a Mega Sena, está ótimo. Agora, ganhar 45 mil, então, melhorou mais ainda. Agora, se ganhar os 115 milhões, aí, nunca mais volta a trabalhar, né, meu irmão? 40 mil na segunda-feira já dá para começar bem, né? Fica lindo. Está certo.